Olá gente, vamos falar do Eternite masculino da Calvin Klein Fizemos uma pesquisa para saber tudo sobre esse perfume Então eu vou ler e vou comentar a pesquisa para vocês O Eternite masculino da Calvin Klein foi criado em 1989 e lançado em 1990 O perfumista dessa fragrância é o Carlos Benahim Ele é atualmente um dos perfumistas sênios, perfumista mestre do IFF Reconhecido como perfumista ano-prêmio do Lifetime Achevermint da Francais Fragrância e Fundação em 2014 E em 2013, gente, ele foi nomeado mestre perfumista do IFF O primeiro perfumista a ser designado pela empresa, tá? A embalagem, essa linda embalagem, ficou por conta do design Pierre de Nanji, tá? Eternite da Calvin Klein é um perfume aromático fougere masculino Ele foi lançado, como eu já disse, em 1990 O Carlos Benahim teve grande sucesso Eu vou falar um pouco das notas, tá? As notas de topo, que é aquelas notas que quando você aspira o perfume Você sente aí durante uns 5 minutinhos É lavanda, tangerina, bergamota e limão É... limão verdadeiro ou siciliano Como assim, muitas pessoas conhecem As notas de coração, tá? Aquelas notas que vão da corpo ao perfume É coentro, lírio, flor de laranjeira Bagas de zimbro e junípero Manjericão, jasmin, sálvia, liro do vale e gerânio Então são muitas notas e muito boas Assim, muito bem dosadas, né? As notas de fundo, que é aquelas notas que vão durar aí todo o perfume, né? São sândalo, âmbar, almisca, vertiver e pau-brasil Ele foi feito, nesse masculino, é o Iouda Toilet Então quer dizer que ele vai durar aí mais ou menos umas 6 horas no corpo É claro que isso varia de pessoa pra pessoa, né? Eternite, gente, é uma versão... É a versão masculina da feminina, né? Esse aqui foi lançado um ano anterior, né? Esse aqui é a versão feminina e esse é a versão masculina, né? Os ambos, né? Significa a eternidade, simboliza o amor, o casamento, a paixão Nas propagandas do Eternite masculino, né? Você vai encontrar, assim, fotos de casais beijando na praia Aquela coisa do beijo intenso, olho no olho Pra marcar bem essa coisa da paixão, do amor, né? O foco da mídia é... Todo vai ser voltado dessa forma Realizamos uma pesquisa, tá? Foi agora em 2014 Pra saber o preço dele aqui no Brasil, tá? Eu fiz uma pesquisa no site do Buscapé 100ml, que é essa embalagem que eu tô aqui na mão Eu consultei hoje, custa 229 reais Mais ou menos aí, 95 dólares Tá? O preço do dólar hoje dá 2,6 pra conversão Então, é um perfume muito bacana Eu senti o cheirinho aqui, ó Eu recomendo usar de dia Porque não é aquela fragrância opulenta Que gruda, aquela coisa forte, não É um perfume pra usar com liberdade de dia Vai agradar bastante o olfato feminino Não é um perfume, assim, fácil de encontrar por aí Então, quem usa esse perfume vai tá aqui meio que exclusivo Porque não é um perfume, assim, de amplo Que todo mundo usa É uma coisa mais individual, mais exclusiva, tá? Ó, dá pra sentir... Apesar do vidro tá vazio E eu peguei ele aqui mais pra mostrar aqui Fazer a resenha Dá pra sentir o cheirinho, ó Esse aqui ainda tem um pouquinho Vou esperar aqui pra gente, né? Falar mais sobre ele Olha, gente, esse vidro aqui que eu tô na mão Esse pequenininho Ele é 30ml, tá? E esse grandão aqui é o 100ml Que tá na média de 95 dólares Esse pequenininho ainda tem um pouco Então eu vou aspirar aqui pra falar pra vocês, tá? Ai, que delícia Muito gostoso, gente Dá pra sentir bem, assim, a presença da flor de laranjeira Ó, é assim Todos os ingredientes que eu falei As notas, elas são bem dosadas Você viu que tem bastante notas nesse perfume Então ele é um perfume, assim, muito bem Realmente o Carlos Benahim Que é o perfumista que assina essa fragrância Ele foi muito feliz ao elaborar esse perfume Tá? Ele é um perfume bom, de qualidade Muito gostoso Então vamos conhecer o Eternity For Men Da Calvin Klein Tchau 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 ser melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira, por isso estou com a promoção mais especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção, isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos, eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente, por isso acredito que a promoção não irá durar muito, se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena, fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo, 43 999643321, repetindo 43 999643321, astrólogo Maicon, te aguardo no whatsapp, destrave a sua vida hoje E aí